Oi meus amores, no vídeo de hoje eu vou responder umas perguntinhas que vocês fizeram lá no Instagram Isso mesmo, sobre a gravidez Não são muitas, mas eu vou responder todas que estão lá E eu tô morrendo de calor e fiz uma maquiagem aqui E tô derretendo Agora eu vou ver as perguntinhas que eu passei pro celular aqui Antes disso o Eric quer mostrar a fantasia maravilhosa do Batman Cuidado, vai cair Eu sou o Batman, eu sou o Batman Vamos lá Eu sou o maior do que você Tá aqui as perguntinhas, ó 1, 2, 3, 4, 5 Ó, primeira pergunta da Sandra Sandra Costa, amo Beijo Sandra O que lhe está incomodando na gravidez? Vamos lá Deixa eu ver aqui Um pouquinho O que está incomodando na gravidez é dor nas costas e azeia É uma coisa que está me incomodando muito, principalmente agora Que a barriga já está maior E o cansaço Eu não consigo falar quase nada que eu já consigo Eu começo E o calor, né gente? Fora o calor que está Mas aí não é da gravidez, é do dia a dia mesmo Mas o que mais me incomoda é a dor nas costas Que eu tenho já um problema na coluna Aí desce pra lombar E desce Uma das coisas que está me incomodando é essa E azeia Azeia também é uma coisa que incomoda bastante, gente Dependendo da posição que eu fico Parece que azeia Assim Então, dependendo da posição que eu fico Azeia fica pior ainda Então, fica pior ainda do que é E é uma coisa que não é aquela azeia normal Que você tem antes de estar grávida, não Na gravidez tudo dobra e multiplica Vai nascer Ah, está aqui A Michelle Silva perguntou Que mês vai nascer Vamos ver, né? Depois eu conto pra vocês tudinho Está de quantos meses? Agora eu estou de seis meses Já vou entrar pro sétimo E está muito perto Agora só faltam três mesinhos Vem cá É ele que está aqui mostrando É ele que está aqui mostrando Que ele cortou a língua ontem Que pegou a tesoura Que criança não deve brincar E o que ele fez? O que ele fez com a tesoura? O que você fez com a tesoura, B? O que você fez com a tesoura, B? Pegou a tesoura e cortou um pedaço da língua Para aprender a mexer com coisa Que a mamãe já falou Que não pode mexer com coisa Que corta É assim, ó Nada de nada Eu gostei Ih, cuidados Vem cá Cuidados com a alimentação A Mônica Neve perguntou Cuidados com a alimentação Então Eu estou comendo bastante fruta E bastante verdura Porque Para não dar anemia, né, gente? Para ajudar também Principalmente Como eu estou com essa azia Eu estou evitando comer muita massa E também eu estou com triglicérides um pouco alto Não é colesterol Mas é um Colesterol Um pedaço do colesterol lá Que é tudo fracionado, né? Aí o triglicérides está um pouquinho aumentado Então eu tenho que diminuir muito Massas, gorduras, essas coisas Mas De resto Eu como muita fruta Como verduras Né, Pedro? Você também está comendo muita verdura? Sim, eu como alface Hum, alface Você como muita alface? Aham Eu consigo Que cabeçinha Pronto Agora eu vou falar Só Tá, beijo Beijo É... Tainá Santos perguntou Você tem vontade de ter uma filha menina? Morre de vontade Morre de vontade Morre de vontade Mas como veio dois menininhos Vai ficar por isso mesmo Porque eu não quero mais não, né? Dois menininhos está ótimo Não dá, filho? Não precisa mais não, né? Não precisa mais não Não, né? Não está ótimo Então Então eu vou ter só os dois Se Deus quiser E é isso Foi isso as perguntas Se vocês tiverem mais dúvidas Vai lá no meu Instagram Siga muito lá no meu Instagram Dá um joinha aqui Compartilha com as amigas E pode deixar perguntinhas lá Se tiver alguma dúvida É só perguntar Ou deixar aqui nos comentários também A dúvida que vocês tiverem Beijos E até o próximo vídeo Tchau